E no 559 do HCC, leitura bíblica. O sacerdócio santo. Vós também quais pedras vivas sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. A cada um de nós foi dada a graça conforme o dia do dom de Cristo, e ele deu uns como apóstolos e outros como profetas e outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Leitura bíblica 1 Pedro 2, 5, Efésios 4, 7, 11, 13.